Canal Umbanda Brasil A Umbanda é uma religião afro-brasileira que surgiu no Brasil no início do século XX e que mistura elementos de diversas tradições africanas, indígenas e cristãos. Ela é caracterizada pela veneração de entidades espirituais, chamadas de borixás, e pela prática de rituais e cerimônias que visam promover a cura e o equilíbrio espiritual. Olá, é um prazer ter você aqui, hoje vamos compartilhar uma poderosa oração da Santa Cruz de Caravaca, deixe o seu like, e se inscreva no canal. Oração da Santa Cruz de Caravaca Deus te salve, Santa Cruz, onde Cristo foi crucificado e onde me arrependo da minha vida pecaminosa e me batizo com o sinal da cruz, faça o sinal da cruz. Santa Cruz, na qual Cristo foi crucificado, protegei-me e salvai-me dos pecados mortais, presas de animais, flechas de índios, naufrágios e febres, poder do diabo, inferno, chamas do purgatório e poder de meus inimigos materiais e espirituais. Santa Cruz, livrai-me das guerras e mortes violentas, pestes, dores e humilhações, infortúnios e tormentos, sofrimentos físicos e espirituais, todas as doenças, provações e tormentos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazer novamente o sinal da cruz. Guarda-me, Santa Cruz, na santa e consagrada missa, o cálice bento, o manto da Virgem e o sudário de Cristo, para que não seja atingido por raios ou veneno, para que nenhum instrumento ou animal possa me ferir, que nenhum mal-olhado me afete ou machuque, nem o ferro, nem o aço, nem a bala cortarão minha carne. Santa Cruz, onde Cristo foi crucificado e onde seu santo sangue jorrou, com a última lágrima de seu corpo, com o último suspiro de seu corpo, que todos os meus pecados e crimes sejam perdoados, e nenhuma mão me impedirá ou me prenderá, e nenhum ferro me confinará. Todas as feridas do meu corpo são curadas pelo poder do sangue de Cristo, que é derramado sobre ti, Santa Cruz. Qualquer mal que se aproxime de mim será crucificado em você, como Cristo. Todo mal contra mim está enterrado a seus pés. Peço-te, Santa Cruz, pelo poder de Jesus Cristo, que eu seja protegido contra todas as forças e que as forças da justiça estejam comigo. Para que eu seja salvo da morte e da vergonha, para que as prisões não me prendam e para que a felicidade seja minha companheira. Convosco em Cristo e na glória do Pai vou e sou salvo, sou procurado mas não encontrado, sou caçado mas não ferido, sou alvo mas não caçado. Quando me procuram no chão, estou no ar. Se me querem no ar, escondo-me na água. Quando eles me tirarem da água, eu vou queimar no fogo sagrado da Santa Cruz para a glória de Deus. Ó Divino Mestre, que morreu na Santa Cruz por nós, eu te imploro pela sua infinita misericórdia, que esta Santa Cruz de Caravaca seja para mim um símbolo de salvação e proteção. Que eu possa encontrar em ti, Jesus, a força e o consolo que preciso para enfrentar as dificuldades da vida. Que eu possa seguir o teu exemplo de amor e compaixão, e assim encontrar a paz e a alegria em todas as coisas. Que eu possa sempre lembrar da tua cruz, que é a fonte da nossa salvação, e encontrar nela a cura para todas as minhas doenças. Deus Pai Todo-Poderoso, o Filho e o Espírito Santo. Amém. O objetivo do seu canal, Umbanda Brasil, é compartilhar informações sobre a Umbanda, suas crenças, práticas e rituais, e também sobre a história e a influência dessa religião no Brasil e no mundo. Espero que esse canal seja um lugar onde as pessoas possam aprender e se inspirar, e também compartilhar suas próprias experiências e conhecimentos sobre a Umbanda. Agradeço a sua atenção e espero que goste do conteúdo que compartilharemos aqui. Inscreva-se no canal e deixe o seu like, ative o sininho das notificações para você ser avisado, todas as vezes que um novo vídeo for publicado aqui no canal. Obrigado.